Música Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra aquele vídeo que vocês me pedem todos os meses nas redes sociais Sempre tem gente falando Drico, por que que no céu ainda eu comprei as de livros do mês? Tô esperando Às vezes eu demoro porque eu sou uma lenta, eu sou um jegue rosa Mas gente, podem ter certeza que o vídeo de comprinha vai estar sempre aqui no canal É uma tradição aqui do meu canal e eu jamais vou deixar de postar pra vocês Porque né, livros, muito amor, muito amor, muito amor Antes de tudo eu queria dar um recadinho pra vocês Pra quem ama esses colares tipo tattoo shock Esse aqui que eu tô usando é uma corujinha, tá vendo? Ele é um colar tipo de elástico, tattoo shocker E tem uma corujinha super fofa pendurada Esse colar é da minha loja, que agora eu tô com uma loja virtual Da Dripas Loja, então se você quiser adquirir o seu, gente, corre pra loja E pouquíssimas peças de cada colar, de cada produto Então se você gostou, você quer ter um desse, corre já na loja O site é www.dripasloja.com.br Corre lá pra adquirir o seu, tá bom? Pra variar, eu comprei bastante livros no mês de... Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho Agosto, setembro Agosto? E eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu comprei no mês de agosto de livros Então se você quer diquinhas do que ler E vocês sabem que eu sou uma pessoa eterna adolescente Eu só leio livros adolescentes, mas tudo bem? É só continuar assistindo esse vídeo Primeiro livro que eu comprei, que eu tava esperando, desejando, ansiosa Gente, eu estava assim Sai logo, sai logo, sai logo Eu tava triste, uma lágrima escorria dos meus olhos Porque eu queria esse livro Não, saia nas livrarias Até que saiu E eu pude respirar aliviada Que é um ano inesquecível Gente, gente! Pra quem me acompanha já há bastante tempo Sabe que a Paula Pimenta é minha autora favorita ever Tipo, de todas, assim Não existe melhor que a Paula Pimenta Fazendo meu filme a série de livros que eu mais amo Que eu mais me identifico E foi a série que fez eu gostar de ler E lógico que livro novo da Paula Pimenta Eu saio correndo comprar E esse livro ainda tem a Bruna Vieira Que eu adoro Eu acompanho no YouTube Eu acompanho o blog E também tenho todos os livros dela Além delas duas tem a Thalita Rebouças Eu nunca li nada da Thalita Rebouças, gente Se vocês tiverem indicações, assim, de livros dela Deixa aqui nos comentários Porque eu vou amar, né? E com certeza eu vou correndo na livraria Ficar pobre Eu sou pobre e sou feliz Tem a Babi Dewitt De White Não sei como fala Que eu também não li nada dela Então se vocês também tiverem sugestões Deixa aqui pra mim nos comentários Esse livro Cada uma das autoras pegou uma estação do ano Então tem a primavera, o verão, o outono e o inverno Isso eu aprendi na escola Eu não estava no bar nessa aula Cada uma pegou uma estação do ano Pra contar uma história diferente pra gente É muito legal você ver a visão de cada autora Sobre cada estação do ano Por exemplo, acompanhar a Paula Pimenta e a Bruna Veira Eu já consigo identificar elas na história, sabe? A escrita delas na história Então é muito bacana, gente Eu tô doida pra ler esse livro Tipo, doida Sério, eu tô doida E eu tenho que comentar Que a minha estação favorita do ano é o inverno Eu amo o frio, gente Eu sou a louca do frio Por mim faria frio brinco de 4 horas por dia O ano inteiro E podia cair neve na minha cabeça Neve rosa, óbvio Que eu ia estar no rolê A minha surpresa Quando eu peguei esse livro E vi que a Paula Pimenta escolheu O inverno Pra falar e escrever uma história Tipo, a minha autora favorita Escolheu a minha estação favorita Então é muito amor É muita identificação A gente tem um lance Rola uma química Não, eu não tô afim dela Mas eu super recomendo pra vocês Pra todas as idades Pré-adolescentes, adolescentes Adultos E eu vou ler e conto pra vocês O que eu achei Mais um livro que eu comprei Foi o After Anna Todd Gente, esse é o quarto livro da série Eu amo essa série É uma série que Ela é um pouquinho mais forte Assim, então Não é tão pra galerinha Tipo, pré-adolescente É mais um jovem adulto Então pra uma galerinha Um pouco mais velha Mas é muito bom E esses livros Pra quem não sabe Foram baseados numa Fanfic Fanfiction? Não sei como fala esse bagulho Mas eu curto One Direction E eu tô no rolê Foi baseada numa fanfiction Do One Direction E aí eles lançaram E esse é o livro 4 Sim, gente Já tem 4 livros lançados No Brasil Eu tô super empolgada Assim, porque eu tô vendo As editoras lançarem os livros Muito rápido Antigamente a gente esperava Assim, milênios Pra sair um livro Tipo, lançava um livro lá fora Um ano depois Chegava no rolê do Brasil Mas agora não Tá lançando muito rápido Então eu tô muito empolgada E eu tô doida pra ler O próximo livro que eu comprei Eu confesso que eu comprei Pela capa Porque eu sou dessas Que é o De Repente Da série Royale Gente, quando eu vi esse livro A primeira coisa que eu pensei Quando eu li Série Royale Série Royale Não, querida Você não é americana Fala direito Da série Royale Pensei que era baseado Naquela série Ou a série foi baseada No livro, whatever Aquela série Royale Desde que eu assisti A primeira temporada Eu contei lá pra vocês No snap Você não me segue no snap Segue lá É canal Dripass Eu tô amando essa série Ela foi renovada Pra segunda temporada E eu vi Eu achei que era Que a série tinha sido baseada Nesses livros Mas não Não tem nada a ver Pelo que eu li De qualquer forma Eu teria comprado esse livro Porque esta capa Tem uma coroa Então sim Esta capa me conquistou E aqui atrás tá escrito E se a Cinderela Não quisesse uma coroa Eu quero, queridinha Pode passar pra mim Que eu topo, viu? Tem importância Esse livro vai contar A história da Samanta A Samanta é uma garota comum Assim, que odeia fofoca Odeia esse mundo de celebridades Ela cuida do pai dela Que o pai dela tá doente Então a vida dela É super corrida Ela tá fazendo mestrado Em biologia Então, assim Ela não tem tempo pra nada Um dia ela é convidada Pela duquesa Pra ir jantar lá no palácio E ela não entende Bulufas Mas ela vai Porque ela acha Que é uma doação A duquesa quer fazer Uma doação Pra universidade dela Os trabalhos que ela desenvolve Então ela vai Sem imaginar Que a vida dela A partir desse jantar Ia mudar completamente E ela vai descobrir Que ela é herdeira De tudo aquilo Claro, nisso tem um príncipe Porque, né? Se não tem príncipe Eu não tô no rolê Eles acabam se apaixonando E esse príncipe Ele é um cara Totalmente oposto dela Ele tá sempre nas capas A ser vista De fofoca Cometer vários escândalos Só fazer coisa errada Ela tenta lutar Contra esse sentimento Então, assim É bem o estilo de livro Que eu gosto, gente Me lembrou bastante A série A Seleção Que eu amo de paixão Tô louca pra ler E contar pra vocês O que eu achei Esse é o primeiro livro da série Pelo que eu vi Vão ter mais livros E vamos aguardar Porque eu estou doida Pra ler esse livro E conto pra vocês O que eu achei Mas indico aí Pra galerinha De todas as idades Mais um livro Que eu comprei No mês de agosto Foi O Lado Feio do Amor Da Colin Hoover Eu amo essa autora, gente Eu amo a Colin Hoover Eu li Um Caso Perdido Apaixonei pela autora Em Um Caso Perdido E em Sem Esperança Que é a continuação Quando eu vi Que ia sair um livro novo Da Colin Eu falei Não, eu tenho que ter esse livro Ela pode falar Sobre o cocô do cavalo Do bandido rosa Que eu vou querer o livro Porque é a Colin Tô na esperança aí De ser um livro bom Que nem todos os da Colin Esse livro Ele vai falar justamente Sobre o lado feio do amor Vai contar a história da Tate Que ela se muda Ela vai morar com o irmão dela Em São Francisco E aí a vida dela Muda completamente Porque ela vai se apaixonar E vai conhecer esse lado Nebuloso do amor Ela vai conhecer o Miles Que é o vizinho dela Sempre tem o vizinho Por que que aqui Eu só tenho o vizinho feio e velho É um cara totalmente doido Assim egocêntrico Ele se acha o cara E ele vai seduzir ela mesmo Fazer ela se apaixonar por ele Mesmo ele não sentindo a mesma coisa Muito lindo E ele parece aqueles caras frios Calculistas Mas ele já passou por muita coisa E tem muita dor nele E a gente vai saber ao longo da leitura Isso começa a se envolver E o Miles fala pra ela Que tudo bem Pra eles continuarem ficando Mas ele impõe duas coisas pra ela Ela não pode saber nada Sobre o passado dele Nem perguntar nada Sobre o passado dele E eles não podem se preocupar com o futuro Ter perspectiva de futuro Porque não vai rolar Galinha E eles acabam tendo uma atração fatal E ela acaba se apaixonando E como lidar com isso Tô muito ansiosa pra ler esse livro Adoro histórias de romances proibidos Ou romances que nunca dão certo E eu vou ler e conto pra vocês O que eu achei Mas Colin Hoover, gente Podem esperar coisa boa O último livro que eu comprei No mês de agosto Foi O Despertar do Príncipe Da Colin Hull Esse livro eu comprei pela autora também Porque essa é a autora dos livros Da Saga do Tigre Aqueles milhões de livros do Tigre O Resgate do Tigre O Destino do Tigre E eu gostei muito daquela saga Eu não terminei de ler a Saga do Tigre, gente Eu sei, eu sou uma anta Me julguem Mas eu ainda vou terminar Porque é muito boa Sou dessas que não terminou um livro E já compro outro Porque eu sou louca Eu sou viciada Eu preciso de tratamento Comprei só por ser dessa autora E por saber que ela trata De assuntos diferentes Esse livro vai contar a história da Liliana Que ela tem 17 anos E ela tem aparentemente A vida perfeita Ela mora em Nova York Ela só usa roupas de grife Ela mora num hotel super luxuoso Os pais dela dão uma mesada absurda Pra ela por mês Então assim É a vida perfeita Aparentemente Pra isso Os pais dela impõem Que ela precisa tirar notas altas No colégio E ela precisa estar sempre Nas festas apresentáveis Nas festas da família E só pode ser amiga De quem os pais dela Autorizarem ela a ser amiga Ela quer convencer os pais dela Deixarem ela escolher A carreira que ela quer seguir A profissão Porque eles não deixam E um dia ela tá num museu E ela encontra uma múmia Eu achei estranho Quando eu li isso Mas quem já leu Colin Hull Que sabe que é mais ou menos Por aí Essa múmia Ele é um príncipe egípcio Esse príncipe acaba de despertar Com mil anos Desacordado Dormindo Ele acaba de despertar E é claro Que eles acabam se envolvendo Então o legal dessa autora É que ela mistura A vida real A vida de uma adolescente 17 anos Ali rica Milionária Aquela vida perfeitinha Mas que também Quer ter independência dela Com coisas místicas Sobrenaturais E coisas que São fora da nossa realidade Com fantasia mesmo Se você gosta de livros assim Que misturam a realidade Com fantasia Eu super indico esse livro Pra vocês Tô doida pra ler E venho contar também Pra vocês o que eu achei Então é isso Meus amores Essas foram as comprinhas De livros de agosto Espero mesmo Que vocês tenham gostado Vão bater papo Sobre livros Aqui nos comentários Me contam Quais desses livros Que eu mostrei Que vocês estão mais ansiosos Pra ler Quais que vocês compraram também Não esquece de dar um gostei Nesse vídeo É só apertar o joinha Aqui embaixo É com isso que eu consigo Sentir o feedback de vocês E saber o que vocês Querem ver aqui no canal Se vocês querem mais vídeos De livros aqui no canal Dá muito gostei nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Pra receber todas as novidades E siga nas redes sociais Que eu tô sempre postando O que que eu tô lendo O que que eu tô fazendo Eu posto tudo Nas redes sociais O meu Instagram É arroba Dripaz O Snapchat É canal Dripaz Eu sou a louca do Snap Eu posto o tempo todo Lá pra vocês E o Facebook É o facebook.com Barra conquiste você mesma Então é isso galera Beijos rosas E eu volto com as comprinhas De livros de setembro Tchau